Bom, agora é o seguinte, vamos falar sobre... Vamos falar sobre Yasmin ontem no... Ai, vamos. Vamos. No Hulk? Vocês acharam, hein? Você... Primeiro, não sei se foi erro de edição, mas eu senti muito cortado. Cortaram? Cortado muito, tipo, a pessoa começava a falar no entonação, não mudava a entonação, então deu pra ver que não foi aquilo ali. E, caraca, a dona Béia, pelo menos na minha bolinha do Twitter, o pessoal caiu matando em cima dela, hein? Sim, tá. Eu vi que estão criticando bastante. É, pra quem não lembra, é o seguinte, antes, o Hulk é gravado, se eu não me engano, na quinta-feira. E aí, saiu uma notícia do Léo Dias, se não me engano também, dizendo que a dona Béia tinha acabado com a Yasmin, que tinha dado um livro pra ela sobre racismo. E aí, todo mundo ficou na expectativa ontem do que que seria. Aí, o que acontece? A dona Béia fica na frente de uma bancada, né? Deu pra ver, no começo do programa, que existia, sim, um livro ali. E aí, rolou o papo com a Yasmin e, do nada, o livro sumiu. Então, assim, além do corte das palavras, o livro tava e desapareceu. Então, já entendeu, pô, a parte do livro foi cortada. E aí, dona Béia foi falar ali com ela e disse, ah, é o seguinte, não precisa ter medo de mim, mas eu não vou passar a mão na sua cabeça, alguma coisa nesse sentido. A gente tem essas aspas. Tem? Bota aspa pra gente. Inclusive, essa era a maior dúvida, né? Se a dona Béia tá passando o pano pra camarote ou não, e a gente viu que não. Não, com certeza não. Depois do Rodriguinho, eu acho que ficou claro que não. Bota aspa dela. Não precisa ter medo de mim, não. Quando o Rodriguinho esteve aqui, eu defendi você, mas hoje não vou te defender. E aí, na sequência, ela fala que ela errou muito com o Davi. Então. Gente, eu acho que, assim, o erro do Davi, principalmente do racismo, veio muito da Vanessa. Eu também acho. Eu não acho que a Yasmin... O Davi, gente, é uma pessoa chata, difícil de conviver mesmo. A gente tem que reconhecer isso. Eu acho que o favoritismo tá cegando muito a galera, nesse sentido, assim. Mas, não sei se vai tocar nesse assunto, mas a entrevista da Vanessa... Vamos chegar lá. Que disserviço. Eu queria matar a Yasmin, matar o assunto Yasmin primeiro. O que você achou disso? Ah, eu achei assim, a Yasmin conseguiu sair bem, principalmente quando pressionaram ela sobre a pergunta da Lady. A Dona Deia tem uma postura que a gente viu naquele começo do papo com o Eliminado, e depois a gente viu se perder, né, de ser mais firme, cobrar as pessoas. Só que eu não senti que foi... Como é que eu posso explicar? Eu senti que o questionamento da Dona Deia não foi muito bem desenvolvido, só basicamente ela falou, Ah, e você tratou mal o Davi? Acabou a crítica aí, entendeu? Não senti que desenvolveu muito. Até, assim, acabou pelo menos pelo que a gente assistiu, né? Pode ser que ela tenha desenvolvido o raciocínio. E com certeza foi isso. O que vocês acharam? Cara, eu achei meio... Eu vi recortes, assim, do que eu vi eu achei meio jogado, assim, eu achei que talvez tenha um costurado mal. Tem um boato que falam que pro Big Brother, a Globo chama meio que os melhores editores, né? Eles fazem tipo um batalhão de editores pro Big Brother. E aí talvez pro Hulk tenha ficado... Ficado em desfalque. O exagiário, sabe? O cara que tá aprendendo, e aí ele não costurou muito bem. Porque eu achei meio jogado, ficou meio nisso, sabe? Eu não senti que ele abordou muito. O Hulk começou falando do negócio dela ter sido falada pelos homens, mas aí quando você via, já tava falando do Davi. Será que... Ah, e rolou também uma tensãozinha no sentido MC Daniel com a Dona Deia. Isso ficou um clima meio estranho também assistindo. É, teve isso também, esse reencontro. E aí, vocês estão juntos? Não, hoje a gente é amigo. Aí fica um negócio meio... Sei lá. Eu não achei nada a ver o Daniel lá. Mas ele tá lá pra fazer o Danças Famosas. Eu sei, mas ele estaria lá de qualquer jeito, eu acho, também. Mas eu queria ver a mãe. A Luísa, né? A mãe poderia ser. Tipo, eu não queria ver o MC Daniel, já que eles já falaram que é amigos. Acho que foi tipo... Mas assim, eu acho também, não sei se... Como é que foi isso? Você tá tipo assim, ah, ele tá ali, vamos chamar ele. Não, eles ficaram vendendo isso, né? Então, porque a entrada dele também, acho que deu uma equilibrada no que aconteceu com a Dona Deia. Porque ele chegou, ele deu um abraço nela. Eu não lembro exatamente as palavras dele, mas ele falou, tipo, é, acho que as pessoas têm que aprender. E aí ele deu um alerta, assim, até quem... Vê se você consegue essa aspa aí, Henrique, por favor. Que ele fala, até quem vai ensinar, tem que saber como ensinar. Porque ninguém é... Pegar exato pra não falar besteira. Mas dando a entender que a Dona Deia tinha sido dura demais. Não, a Dona Deia, tipo assim, puta, a Mina errou. Mas assim, o jeito de a gente ensinar ela não é apedrejando ela. É tipo, mostrando os pontos que ela possa ter errado. Então, ali ficou meio equilibrado. Agora, tem quem diga também que é cortar o livro, né? Que ela tá basicamente falando sobre o racismo. Você... Você tá cravando que ela teve alguma atitude ali que você não tem certeza. É... Você acha que o Boninho, ele vê esse corte e pede pra cortar algumas coisas? Ou é sem isso? Dúvida total, não tem a ver. Eu acho que é total do programa. Que não tem nada a ver com o Boninho. Não. Eu também acho que não. Eu acho que talvez tenha muito a ver com o jurídico da Globo, que deve representar todos os programas. Do tipo, tá, a gente não pode colocar o ar algo irresponsável legalmente, sabe? Ao que dê pano pra margem de... Mas eles não têm uma conversa, Dona Deia, você vai falar o quê? Então, eu acho que pode ter... Porque seu programa poderia ter podado isso antes, né? Mas eu acho que assim, por ser gravado também, pode ter rolado de assim, puta, vazou o negócio. Que ninguém sabe como foi. Eu também não duvido de ser interno. E aí, assim, criou-se no Twitter, porque desde o Michel, no Rodriguinho teve um pouco, mas era o Rodriguinho e a galera queria ver ele sendo massacrado. Mas quando rolou com o Michel, já criou uma expectativa, a gente até falou aqui no programa, da galera tipo, ah, será que algum dia alguém vai responder essa Dona Deia como ela merece? Ah, porque ela é uma idosa, ela acha que ela pode fazer o quê? Então, já tinham levantado a bola assim, a próxima vez que ela for dura, a gente vai criticar. Então, eu acho que quando vazou isso, e tem uma galera que não gosta da Vicky, não queria de fato que a Yasmin saísse, eu acho que talvez pode ter sido um receio do programa de proteger ela mesmo. Tipo assim, se a gente colocar isso no ar, vai ficar tão pesado para ela que a gente não vai ter como proteger a senhora. A Dona Deia faz sentido. E é para ser a figura carismática ali do programa. Faz sentido, faz sentido. Então, eu acho que foi mais para proteger ela do que talvez a Yasmin. E realmente, acho que o pessoal cairia mais matando ainda. Eu vi até o Gabriel Lohan, que participou do programa aqui com a gente há um tempo, e ele comentou que o livro que ela ia mostrar é Macacos, o nome do livro, que é excelente, sobre a pauta, nananana. Então, a depender de como a Dona Deia abordasse aquilo ali, poderia ser que não ficou pesado. Só que pelo histórico que eu vi do Rodriguinho, acredito que tenha ficado meio uma inquisição ali com a Yasmin. E realmente, isso pioraria ainda mais a visão dela, né? E eu fico curioso, tipo, por exemplo, quando a Fernanda sair, que não teve uma rivalidade com o Davi, como é que será que ela vai agir? Quanto de pano a gente vai ter que passar para a Fernanda quando ela encontrar a Dona Deia? Mas o que eu acho curioso dessa temporada do Big Brother é que se você passar um pente fino ali, não teve um que não teve uma fala problemática. Tirando a Raquel, talvez. Todo mundo falou alguma merda em algum momento, entendeu? O que eu acho complicado de abordagens como a Dona Deia ou da Thaís Fersosa lá, que deu a polêmica do Nizam, é porque quando você bate dessa forma, você cria um, sei lá, uma expectativa de que você sempre vai bater em todo mundo igual, sabe? Eu, pelo menos, se eu sou da emissora, eu, cara, eu chamei essas pessoas para se exporem aqui, aí eu vou chamá-las para ir em rede nacional, serem ridicularizadas por algo que eu meio que pedi para elas fazerem, sabe? Eu acho muito diferente, porque o papo com o eliminado, a pessoa está totalmente desprotegida ali, porque ela não viu o que ela falou. Então, é um lugar de muita vulnerabilidade. Ali não é um lugar realmente para você ter essa abordagem mais agressiva com ninguém. No domingão, é mais para a pessoa justificar, até para o público entender o que ela estava pensando naqueles momentos, sabe? Eu acho que se você não tem nada a temer, não vai ser uma Dona Deia que vai te, tipo, ela vai falar, você vai debater, entendeu? Eu acho que, assim, a pessoa está, de fato, mais vulnerável, acho que não é o momento que você... Defende o seu, Lu. É o que acontece, não, porque na Fazenda também, às vezes, tem isso, quando a pessoa está mais... Eu lembro, uma é muito recente, que acho que foi uma das melhores, essa edição foi da Cariúcha. Tipo, tem uma galera que pirou, falou, caralho, melhor cabine. Tem gente que falou assim, não, era para ter ido em cima. Falei, mano, a mulher ficou 20 minutos na minha frente, com o olho cheio de lágrima, chorando. Eu passei um vídeo da Jojo Todinho, que ela odeia, ela deu razão para a mulher, de tão tonta que ela estava. Tipo, não tinha o que você bater mais, não tem o que você fazer. Só que, assim, é o momento de você apertar. Só que aí existe outro ponto, que é, existe aquele calor da pessoa que saiu, né? Então, está lá no paredão, quem você quer matar? Ah, matei Yasmin, tirei ela da minha televisão, mostrei que eu mando no jogo dela, ela está fora. Aí, passa... Isso é quando que sai? Terça, né? Terça. Passa terça, aí você é com a rávida da Yasmin. Passa quarta, tem o café na marinha, falou merda. Passou quinta, nem se lembra, mas é Yasmin que era coisa do líder. Aí, passou sexta, aconteceu um negócio na casa. Aí, passou sábado, tem mais alguma coisa. No domingo, você já não tem aquele rávio que você tinha na Yasmin, na terça-feira. Então, eu acho que o que fica desproporcional é você ter uma coisa mais agressiva no domingo, que a audiência já meio que esqueceu, já está, tipo, ah, eu estou vendo ela no Instagram, ela é mó da hora, vi ela lá com a Ana Clara, ela é engraçada. Você não quer mais pensar naquele programa. Então, eu acho que talvez, eu gosto da abordagem da Dona Déa, mas eu acho que ela, num momento antes ali, faria mais sentido. Talvez um vídeo dela, participação... Um quadro dela no bate-papo do Iluminado, ou ela como uma das pessoas do bate-papo, ou ela no café da Ana Maria Braga, porque ali, eu acho que no calor do negócio, faz mais sentido do que domingo. Você fala, puta, domingo? E a Yasmin da Vida? Imagina ela no ao vivo, é difícil, né? Não, mas não precisa ser ao vivo. Se fosse um quadro dentro... Não, mas uma Ana Maria Braga, essas coisas... Não, não, mas um quadro. Não, mas um vídeo gravado dela, um depoimento da Dona Déa. É, que seja uma... Um povo fala dela, sabe? Que seja um grande vídeo, um depoimento dela, uma pergunta, ou um quadro, tipo o Big Terapia. Porque ela é cômica, sabe? Se a gente tirasse um pouco essa parada de inquisição, eu não lembro quem usou essa palavra, se fosse essa coisa da guilatina, e fosse um negócio mais cômico, eu acho que talvez a Globo até ganha nisso. Vamos ver o que Daniel disse para... Tem quem diga que foi parada a Dona Déa, não sabemos, abre aspas. Zoom pra nós. Até pra julgar, as pessoas têm que aprender a falar e ensinar. Não é apontando o erro da pessoa e expondo ela, que você ensina ela a evoluir e a melhorar. Somos todos seres humanos, por isso precisamos ter empatia. Eu achei que essa entrada dele foi boa pra dar uma equilibrada nisso ali. Porque até pra anunciar o negócio, eu não sei se eu tô viajando, mas eu acho que o Hulk tava muito cheio de dedos ali. Você assistiu inteiro? Eu assisti agora. Ele começou, tipo, você tá aqui, veja bem, você errou, mas aqui é a nossa família. Aí ele meio que fala, o público espera que a gente faça tal coisa, mas você é nosso convidado, e quando a gente recebe o convidado na nossa casa... Então ele meio que preparou o terreno, tipo assim, a gente não vai te massacrar. Sabia o que isso podia... É, ele já sabia o que podia rolar. E aí